No vale da tristeza, mil anos ou só um dia No vale da tristeza, mil anos ou só um dia Eu esperarei só por Ti, só por Ti Senhor, quero ver só a Ti Só a Ti Meu coração queima, minha alma incendeia Meu coração queima, minha alma incendeia Só por Ti Só por Ti Meu Deus, quero ver só a Ti Só a Ti No vale da tristeza, mil anos ou só um dia No vale da tristeza, mil anos ou só um dia Eu esperarei só por Ti Só por Ti Só por Ti Só por Ti Meu Deus, quero ver só a Ti Só a Ti Senhor, quero ver só a Ti Só a Ti Meu Deus, quero ver só a Ti Só a Ti Não vale da tristeza, mil anos ou só um dia Não vale da tristeza, mil anos ou só um dia Não vale da tristeza, mil anos ou só um dia